Fala pessoal, Adriano de volta, beleza? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai analisar a Yuri, uma personagem muito querida por muitos e que tem uma história em termos de design bem peculiar. A gente vai falar sobre isso. Eu posso dizer pra vocês que eu tenho uma relação de satisfação e decepção com a Yuri. Lá nos anos 90, quando eu comecei a jogar fliperama, eu vi a Art of Fighting, mas eu não ligava muito, eu curtia mais Street Fighter 2, sabe? Não era muito apaixonado por fighting games. Esse gênero me conquistou em Cofre 94, foi ali que eu fiquei cego por jogos de luta e estamos aí até hoje, né? E foi em Cofre 94 que eu tive o primeiro contato com a Yuri. Assim, tipo, de prestar atenção. Tinha visto ela algumas vezes em Art of Fighting 2, mas eu não ligava muito. Mas por conta de Cofre 94, eu comecei a prestar mais atenção nela. E foi assim que ela se tornou meu crush, galera. Eu era apaixonado pela Yuri. Eu, criança na época, sabe? Tinha 11 anos na época, se eu não tô enganado. E eu via ela e falava, nossa, que gatinha, cara. Tem a Mai que usa menos roupa e que é muito mais corpulenta que a Yuri, né? As curvas dela são muito mais definidas. Mas a Yuri faz meu estilo de mulher até hoje, cara. Aquela Yuri de Cofre 94, sabe? Eu acho ela muito lindinha, muito gatinha, sabe? E só fazendo off-topic aqui, galera. Esse é um dos motivos pra eu gostar muito dos Art of Fighting, sabe? Quando eu comecei a gostar de verdade de jogo de luta, ali com Cofre 94 e tal, o primeiro time que eu peguei foi o dos Art of Fighting por achar eles bem berés, sabe? Bem estilosões, assim. E aí o outro motivo foi isso, de achar a irmã do Hyo Sakazaki a mais bonita de Cofre 94 ali. Dentre muitos outros fatores, né? Música, cenário, história e por aí vai. E aí quando a gente vai pra história, a gente vê que ela passou por certos traumas. O de ter perdido a mãe de forma trágica e o sequestro dela. Motivo aí pra ela se tornar uma lutadora, né? Então, nessa época, eu vi a Yuri como uma personagem séria. Ela tinha as brincadeiras dela, mas era uma personagem mais séria, sabe? Só que aí veio Cofre 95 e eu vi essa pose de vitória. Eu, criança, estranhei essa pose de vitória, porque eu vi a Yuri como uma personagem mais séria. Só que tudo bem, era só uma pose de vitória e no resto ela era a mesma. Aí foram passando os anos, veio Cofre 96 e Cofre 97, ela ganha pose de luta nova e golpes novos. E foi aí que eu comecei a sentir que a SNK tava começando a escrever uma trajetória diferente pro design da Yuri. De uma personagem séria, ela tava começando a se tornar uma personagem mais brincalhona e uma personagem que copia golpes dos outros. Principalmente de uma forma desengonçada. Assim como o Dan, né? Então foi dessa maneira que a Yuri deixou de ser meu crush. Porque eu adorava o aspecto sério e meio tímido até dela. E isso realmente foi se perdendo a partir de Cofre 95. Com essa pose de vitória, Cofre 96 e 97, eles trouxeram muito esse aspecto nela de copiar golpes dos outros de forma desengonçada. Mas o pior estaria por vir, galera. Com Cofre 98, eu percebi que a SNK tava deliberadamente tornando a Yuri mais jovem a cada Cofre novo. E eu tive a prova fatal disso em Cofre 2003, onde ela parece uma criança. Então, analisando o design cronologicamente, a gente tem uma Yuri que tá ali na fase adulta. Aí vem a Yuri de Cofre 96, que tá na fase final de adolescência, início de fase adulta. Aí a gente tem a Yuri de Cofre 98, que tá na adolescência. E aí a gente tem a Yuri criança em Cofre 2003. Ela ficaria mais criança ainda, mais infantil, em Cofre 13. E desde então, a SNK tem usado esse design como base pras yuris de Cofre 14 e Cofre 15. Aí, às vezes, eu faço até piadas com os amigos, né? Eu falo, caramba, cara, em Cofre 20, eu acho que a Yuri vai vir dentro da barriga da mulher do Takuma. Não é possível. A gente vai jogar com a mulher do Takuma ali, mas vai ser a Yuri. Ela vai estar dentro da barriga ali, como um feto, especialista em Kyokugen Ryu. A Yuri de hoje é irreconhecível comparando com a Yuri que eu conheci no início dos anos 90. em termos de design. Talvez foi até a estratégia da SNK tornar a Yuri mais bobalhona e infantil. Talvez é essa a tendência, o que o público gosta no final das contas. Então, pra mim, existem duas yuris hoje. A Yuri mais séria e adulta, de Art of Fighting, da timeline de Fat of Fury. E a Yuri brincalhona, bobona, infantil, da série Cofre. Existe a possibilidade da Yuri não ter passado por todos esses traumas na timeline de Cofre. Isso explicaria o fato dela ser desse jeito, brincalhona, infantil e tudo mais. Apesar de existir a inconsistência da Yuri séria de Cofre 24. E depois eles começarem a trazer esse aspecto mais infantil e brincalhão dela. Porque se a gente olha pra timeline de Fat of Fury, nos Art of Fightings, a gente tem a Yuri de Art of Fighting 1, que foi sequestrada. E a gente olha pra ela, cara, ela parece ser bem velha. Pra ser bem sincero, galera. E aí, já em Art of Fighting 2, a gente tem uma aparência adulta dela também. Eu não tô entrando na questão da idade oficial, galera. É mais a questão de aparência, o visual, no geral. Em Art of Fighting 3, a gente vê ela em muitos momentos, como NPC. E ela permanece aparentando adulta. Vem Cofre 24 e isso é mantido. E aí, a partir de Cofre 25, eles foram mudando ela singelamente. Pra começarem a mudar anos depois, drasticamente. E a gente ter a Yuri bem infantil e criança de hoje. Então, eu até faço um paralelo, né? A Yuri de Cofre, a Yuri de hoje, é a Yuri Dan. Porque ela bate de forma desengonçada, ela fica fazendo brincadeirinhas. Não existe uma evolução nela em termos de pegar a experiência como lutadora, assim como aconteceu com a Sakura, sabe? O foco é mesmo as brincadeirinhas e bater de forma desengonçada e ser infantil. Então, eu gosto de chamar essa Yuri de Yuri Dan. A Yuri Sakura, digamos assim, é a Yuri de Art of Fighting, de Cofre 24. A Yuri mais séria, que tá preocupada em evoluir como lutadora e a se defender. Faz brincadeirinhas, mas não é o foco da vida dela. E o que é bizarro, galera, é que a SNK tá utilizando como base uma versão caricata do design da Yuri. Porque a gente sabe, né? Cofre 13 segue um estilo bem caricato nos personagens. Se a gente olha pro Joe ou pra própria Yuri, né? Só que em Cofre 14, eles trouxeram um estilo mais de Cofres clássicos. O lance da Yuri ser cabeçuda e ter uma pose de luta bem encolhida é aceitável no Cofre 13, porque o jogo é fundamentalmente caricato. Aí, como o Cofre 14 e Cofre 15 não seguem mais esse estilo, fica estranho a Yuri ter essa pose encolhida e essas formas de fazer os golpes nesses jogos. Como eles não tão seguindo mais esse aspecto caricato, o ideal seria se inspirar em jogos que utilizam mais desse estilo que eles estão seguindo, sabe? Tipo o Cofre 98, do Cofre 96 até o Cofre 2002, vai? Porque, cara, apesar da Yuri tá mais bonita em Cofre 15, ela é meio esquisitona por esse lance deles mesclarem o caricato com a direção de arte dos jogos clássicos, sabe? Mas eu acho a Yuri de Cofre 14 e agora em Cofre 15 esquisita, num todo. A forma que ela bate, sabe? Essa pose de lutar... Se você olha os Cofres clássicos, ela luta com os braços mais esticados, ela ocupa mais espaço, sabe? Tá mais à vontade. Agora ela luta encolhidinha desse jeito? Não, cara. Isso em Cofre 13 é até aceitável, porque, como eu disse, existem alguns designs ali que são caricatos. É o estilo do Nona. Agora, você vê esse tipo de coisa em jogos que estão claramente utilizando outra direção de arte. É estranho pra caramba, cara. Não vou mentir, galera. Então, pra resumir é isso. Essa Yuri de hoje eu vejo como uma personagem completamente distinta da Yuri de Cofre 94. E vamos entrar agora na parte técnica. Eu vou ser bem breve, porque aconteceu a mesma coisa que a gente viu no trailer do Joe e do Andy, se a gente for ver. Adicionaram animações novas pra intros ou poses de vitória. Os efeitos especiais no geral são diferentes, mas o que a gente tem num todo são animações de Cofre 14. Eu vou deixar o vídeo do Orfeuza aqui, nos cards, pra que vocês possam conferir o trabalho magnífico que ele faz de comparação. A gente viu que é basicamente tudo igual. Deu pra perceber que voltaram com o diagonal B, pelo menos isso. Mas de resto é a mesma coisa. O que eu posso dizer? Bom, eu não curto essas animações de Cofre 14 no geral. Tipo no DM clássico, que ela bate com os chutes. Eu acho bem esquisitinho. Enfim, eu tô vendo Cofre 14 com a melhor textura e iluminação. Voltaram com as tranças. Eu li no Twitter da SNK que é pra trazer mais um fator nostálgico. Mas pra mim não foi suficiente, porque precisaria mudar muito ali. A pose de luta da Yuri, fugir do Cofre 13, né? Mas pelo menos o rosto dela tá bem melhor. E assim, fazendo comparação com o Street Fighter V agora, hein? Eu acho o rosto dessa Yuri mais bonito do que o rosto da Sakura. O rosto da Sakura em Street Fighter V sempre me incomodou. É bizarro, cara. Foi uma pena eles não terem mostrado mais do clímax da Yuri. Eu gostaria de ver a animação por completo, pra ver se eles copiaram tudo mesmo. Ou se tem alguma animaçãozinha nova ali no meio. Deve ser por isso, galera, que tá sendo difícil eu me impressionar com esses trailers. Porque o que mostram é o que já foi mostrado em Cofre 14. Eu só me impressionei com o trailer do Yuri por conta do clímax maravilhoso. E com o trailer da Shizuru. Onde a gente pôde ver 100% de coisas novas. Por ser a primeira iteração da Shizuru num jogo em 3D da série principal de Cofre. Mas olha, o destaque nesse trailer foi, de fato, o cenário. Esse cenário pra mim, junto com o cenário das flores gigantes azuis, são os melhores, até agora, de Cofre 15. Cara, que alegria saber que não trouxeram mais um ringue, sabe? E trouxeram um cenário clássico, o pau-pau-café, com a vibe de Fatal Fury 3. Galera, maravilhoso. Quando eu vi o logo do pau-pau-café ali, lembrei na hora de Cofre 14. Nossa, cara, fiquei feliz pra caramba ao ver esse cenário. Foi o que me deixou realmente feliz no trailer. De verdade, galera. Eu adorei esse cenário. Por conta de ser fã do pau-pau-café. Pra quem não sabe, o pau-pau-café é do Richard Mayer. Ou Richard Mayer. Eu nunca soube falar, mas eu sempre falei Richard Mayer. Então, o pau-pau-café dele, na verdade, é uma cadeia de bares. E esse, que foi mostrado em Cofre 15, me lembrou bastante o de Fatal Fury 3. Que é o pau-pau-café que o Bob Wilson cuida. Eu não sei se é a mesma coisa, por se tratar de outro universo. Mas tudo indica que sim. Que é o pau-pau-café 2, onde o Bob Wilson cuida. Que foi destruído pelos jeans, né? Aí depois foi reconstruído. E o Bob Wilson passou a cuidar, etc. Lembra muito o cenário de Fatal Fury 3 pelo chão? Pela arquitetura indígena, né? Isso é muito legal nos pau-pau-café. Eles misturarem essa cultura mais latino-americana, indígena, com a cultura oriental no geral. E como vocês sabem, o Richard Mayer é brasileiro. Assim como o Bob Wilson. E eu sempre falei, e já vi muitas outras pessoas falando, pau-pau-café. Mas na verdade, galera, é pão-pão-café. Por se tratar de uma rede de bares de um brasileiro. Eu acredito que nos primórdios, a SNK escreveu sem os tios ali, involuntariamente, sabe? Mas na verdade é pão. Mas só que como desde os Fatal Fury 1 até hoje, eles não colocaram o tio. Eu creio que a pronúncia certa, no final das contas, é pau-pau-café mesmo. Mas muito legal, né? Saber que criaram esse nome em português. Pão-pão-café. E aí tem os pau-pau-café de South Town. Um que o próprio Richard Mayer cuida. E o outro, o Bob Wilson. E aí a gente tem um pau-pau-café no México. Que apareceu em Cofre 94. É bem diferente em termos de design. Dá pra gente notar que é outro lugar mesmo. Muito legal. Eu adorei o fato do logo ficar aparecendo o tempo inteiro ali. Durante a luta. Cara, esse cenário ficou maravilhoso, galera. Preciso confessar. Eu acho que eu tô gostando mais dele do que do Meitenkun ali. Das flores azuis. Em termos de animação, tá bem legal também. Eu achei que colocaram uma quantidade de NPCs ali. Ideal. No fundo a gente vê uma espécie de escultura indígena. Em Fatal Fury 3, essa escultura tem uma argola ali no nariz. Mas agora a gente vê que é tipo a máscara do Mudman. Sabe? A galera que tá tocando tambor utiliza máscaras que lembram o Mudman também. Sem falar no Bob e no Richard. Torcendo ali atrás com aquela roupa de barman que o Richard costumava usar na série Real Boat. Cara, muito legal. Nota 10 pra esse cenário aqui, galera. E hoje eu vou trazer o Marco Rodrigues. Assim como eu, ele adora esse universo de Archive Fighting. Os personagens e tudo mais. Então, eu tinha que trazer ele aqui pra opinar sobre o que ele achou do trailer da Yuri. Seja bem-vindo mais uma vez, Marco. O que você achou, cara, desse trailer no todo? Fala aí, Adriano. Boa noite. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer mais uma vez de poder participar do seu vídeo e comentar a respeito desse trailer da Yuri. Logo de cara, eu posso dizer que um dos pontos mais altos desse trailer foi, com certeza, o cenário do Pau Pau Café. O Pão Pão Café, no caso. Que é um cenário bem clássico, tanto da saga Fatal Fury quanto do próprio Coffee mesmo. Já apareceu algumas vezes. É um cenário muito querido também. Não só pelo fato do dono do estabelecimento ser brasileiro, que é o Richard Mayer e o Bobby Wilson. São dois personagens brasileiros, mestres de capoeira. Mas também porque é um cenário que dá um clima legal. Entendeu? Eu, quando vi, de primeira no trailer, cara, me bateu um feeling, um sentimento de estar vendo o Coffee 94 de novo. Com aquela intro do stage, justamente, do time do México, que é o time que eu comi em Rio. E, apesar do cenário, na verdade, ser uma releitura atualizada do cenário do Bobby Wilson do Fatal Fury 3, que é o Pau Pau Café. Só que com algumas alterações, como, por exemplo, o Tiki, que é a grande imagem lá atrás, no fundo do cenário, é inspirada na máscara do Mudman, do World Heroes. Juntamente com os seus Minions, e a máscara dos tocadores de Atabaque também, são inspiradas no Mudman. E o próprio, tanto o Richard quanto o Bobby, estão no fundo do cenário, tentando garantir que não destruam o local novamente. O que é bem legal, bem legal mesmo. Além de que, se você for olhar atentamente no quiosque, no quiosque de bebidas, lembra muito o quiosque de bebidas que aparece no final do time das mulheres do Coffee 13. Faz uma comparação de luz, etc., que você vai ver que é bem parecido, se não igual. Agora, comentando um pouquinho sobre a personagem, né, sobre a Yuri, cara, eu, assim, vou ser bem sincero, eu não curto essa modelagem da personagem que eles deram pra ela a partir do Coffee 13, entendeu? Eu acho que, assim, a Yuri é uma personagem que, na minha opinião, com o passar do tempo acabou sofrendo mudanças que prejudicaram muito a personagem, na minha opinião. Tipo, eu entendo que a timeline de Coffee e a timeline de Art of Fight and Fatal Fury não são completamente entrelaçadas, tanto que na timeline de Coffee o Gizzy tá vivo, o Rocky Howard já tá crescido também, então, tem muitas discrepâncias, mas eu acho que a Yuri é um caso que é muito mais complicado, porque, ao invés dela manter, pelo menos manter um padrão conforme o tempo fosse passando, não, ela parece que ela ficou rejuvenescendo cada vez mais, ao ponto de que a Yuri que eu vejo hoje em dia, a partir do Coffee 13 em seguida, incluindo o Coffee 15, eu vejo como se fosse uma criança, entendeu? Parece que ela rejuvenesceu, eu não digo nem ela regrediu, a verdade é essa, a Yuri regrediu. Ao invés de parecer uma moça, né, ela tá parecendo uma criança, uma criança de 15 anos de idade, talvez até menos, entendeu? Talvez seja por questões de marketing, etc., porque o público prefere ela dessa forma mais kawaii, né, mais bonitinha, mais fofinha, mais garota bobalhada, mas assim, isso vai completamente contra a própria história dela, entendeu? E isso me deixa um pouco chateado, porque a questão da maturidade da Yuri é um ponto que eu venho falando, eu venho postando em comentários no Twitter faz muito tempo, entendeu? E isso é uma coisa que, assim, eu gostaria de ver uma mudança em prol da personagem, entendeu? De mostrar que, até pra casar com a história dela, por quê? Porque a verdade é que a Yuri entrou nesse mundo de artes marciais justamente pra provar pra si própria e pra sua família que ela é capaz de se defender, que ela é capaz de entrar numa briga e poder se defender, de que ela é forte, que ela é uma mulher forte, tanto que ela estreou no The King of Fighters não com o time do Art of Fighters, em si com o time das mulheres, as mulheres lutadoras, ou seja, ela desempenha um papel muito importante. E ver a Yuri com essa personalidade, essa personalidade tão infantil me incomoda, entendeu? Mas, infelizmente, paciência. Agora, comentando um pouquinho sobre a modelagem da personagem, claramente a gente vê que o modelo dela tá bem melhor comparado ao visual dela de KOF 14, entende? Tipo, a gente vê que a roupa dela tem mais movimento, assim como de outros personagens que já foram apresentados. O cabelo dela também apresenta movimento, é uma movimentação melhor. Eles adicionaram a trança, né, que foi um elemento bem legal, remetendo ao visual clássico dela, mas, na minha opinião, eu acho que ficou muito superficial, porque você vê que não... Tipo, em vários momentos do trailer dela, você vê que, assim, na verdade, eles só colocaram a trança como se fosse um encaixe, que nem aquele lance de prender a calda no burro, sabe, que normalmente tinha em festa de aniversário há muito tempo atrás. Eles fizeram basicamente isso. Eles pegaram o modelo já pronto, né, do cabelo da Yuri, eles modificaram, melhoraram, transferiram, né, pra Unreal Engine, e só acrescentaram a trança, basicamente, porque nem o conjunto da obra faz muito sentido, porque se você for ver a bandana da Yuri, o laço dela fica pra fora da trança, quando ela devia ficar, na verdade, devia ficar pra dentro, ou entrelaçado, ou entre o cabelo, entendeu? Pra dar uma, assim, uma impressão mais real, vamos dizer assim. Mas, elogiando o modelo da personagem agora, deu pra ver que, nesse cenário, em vários momentos, eles trabalharam melhor o jogo de sombreamento, de tom de pele dela, as proporções delas estão melhores, ela não tá, é, aquele gravetinho que ela aparecia, tanto no KOF 13 quanto no KOF 14, entendeu? Deram um pouquinho mais de musculatura pra ela, né, tanto nas partes superiores quanto nas inferiores, inclusive nas inferiores tá bem malhada, né, mas, brincadeiras à parte, eles melhoraram a modelagem da personagem, apesar de eu não gostar muito do design, entendeu? Em termos de gameplay, não vi mudança praticamente nenhuma, entendeu? Ela continua, eu não gosto dessa pose de luta dela, eu acho que é uma pose muito introvertida, entendeu? Ela fica muito, muito acatada e isso não, também, novamente, não condiz com a personalidade dela, sendo ela uma garota que gosta de se expor, que é, que, é, 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 é até, digamos assim, debochada, né, porque a Yuri é debochada, né, ela gosta de fazer pose pra câmera e etc, ela gosta de se expor, e a pose dela não condiz com a personalidade dela, entendeu? E, assim, é, os golpes dela são basicamente os mesmos, com a única alteração nos efeitos de partículas do Colquen, do Raul Shoukouken, do Saiga dela, que mudaram pra um tom mais alaranjado, que lembra um pouco do KOF 2002, mas eu diria que lembra mais, é, os efeitos do, do, do Kyo, do, do Kyo, olha, desculpa, do, do Hyo no KOF 13, que eu, a maioria dos, dos ataques dele, aliás, de toda, de praticamente toda a galera, de toda a equipe do Kyokouken Ryu no KOF 13, todos os super golpes dele, né, as magias eram de cores alaranjadas, então eu acho que meio que se inspirou disso aí, mas, na verdade, a Yuri, né, desde o Art of Fighting 2, as magias dela tem cor rosa, né, de repente eles corrigem isso, não sei. E, pra finalizar, porque eu já tô, já me estremando demais, né, o clímax dela é basicamente o mesmo, né, do KOF 14, eu acho que a SNK, depois de ouvir tantas críticas a respeito de clímax, de especiais reciclados, eles optaram por não mostrar, né, por não mostrarem o clímax inteiro da Yuri, e, de repente, eles trabalham em cima dele, eu não sei, mas, assim, a personagem em si não providenciou nada novo. Eu continuo achando que o verdadeiro ponto alto desse trailer foi realmente o cenário do Pau Pau Café, que foi um grande retorno, na minha opinião. E a personagem está boa, entendeu? Eu não vi nada nela que me ressaltasse os olhos, infelizmente. Pois é, Marco, eu tenho as mesmas opiniões que você, no geral. Muito obrigado por participar desse vídeo, e te espero em muitos outros, hein. Tendo em vista o grande fã de Art of Fighting que você é, é mandatório a sua participação, beleza? Um grande abraço. E, galera, dessa vez o Jun não pôde participar, porque ele passou por um momento muito difícil, ele perdeu dois amigos, galera, por conta do Covid. Ele tá sem cabeça nenhuma pra falar aqui no vídeo. Um grande abraço aí pra você, Jun. Deve estar sendo uma barra gigantesca, não consigo nem imaginar, cara. Que Deus conforte muito o seu coração, mano. E meus pêsames pelas perdas. Que tempos horríveis a gente tá vivendo, né, galera? Essa semana foi tensa demais. Enfim, mas a análise foi essa, galera. Mais uma vez, sem papas na língua, dizendo o que eu acho do fundo do meu coração, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E quero agradecer a todos vocês pelo carinho, galera. Eu tenho recebido hate no canal quase que todo dia, sabe? Então tem sido difícil, porque às vezes você acorda pra ir trabalhar, sabe? E aí é uma notificação do YouTube, aí você lê lá o cara falando, ah, suas análises são irrelevantes, ou você só critica. Aí, tipo, a gente fica mal, sabe? A gente tem um dia ruim quando a gente vê coisas assim. Mas eu recebo muito mais carinho do que comentários assim. Então eu quero agradecer a todos vocês, galera. Se vocês quiserem que eu continue fazendo essas análises, vocês falem, beleza? Que eu vou continuar, e vai ser com aquela sinceridade de sempre. Beleza? Mas eu tenho muita gratidão no coração por todo o suporte que vocês têm me dado, galera. Todo o carinho, os likes que vocês deixam, os comentários que fazem do Meio Dia Melhor. Quero agradecer a galera que suporta o meu canal sempre aí, como o Clã Kusanagi, dentre muitas outras pessoas que estão sempre compartilhando os vídeos, sabe? Muito obrigado a todos vocês, galera. Mandar um abraço para o Gigi, oi também. É um cara sensacional, que está sempre ajudando os criadores de conteúdo. Quero mandar um abraço para os meus amigos de infância aí, que eu conheci nos fliperamas, como o AMK. Nesses dias, galera, eu falei com um amigo que eu conheci nos fliperamas, o Rui, que é amigo do AMK também. O Rui é um amigo querido. Fazia uns 15 anos que eu não falava com ele. Quando eu vi a voz dele, cara, conversei com ele ali no WhatsApp por um tempo, cara, meu coração se encheu de alegria. Eu conheci muita gente maravilhosa nos fliperamas. É muito bom falar com essas pessoas de novo, sabe? Então, um abraço a todos vocês, meus amigos aí de fliperama, todos, sem exceção. E vocês que visitam o canal, galera, por favor, se cuidem para que vocês não peguem essa doença que tem trazido muita tristeza para o nosso país, sabe? Eu tenho visto casos próximos de mim, casos do tipo o amigo do amigo meu que morreu, o amigo entubado, sabe? Muita coisa triste acontecendo. Inclusive, um tio meu muito próximo de mim, uma pessoa muito querida, sabe? Pegou Covid, galera, recentemente. Eu peço a oração de vocês. Beleza? Mas é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez pelo suporte de vocês. Se não fossem vocês, galera, a galera que curte o meu canal de verdade, sabe? E que sabem conviver com opiniões distintas. Acho que é isso que vale, no final das contas. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Mesmo os caras que não gostam de mim, que me odeiam aí, obrigado a você por ter assistido. E eu também desejo a você que se cuide aí com relação a essa doença maldita que tem assolado a vida de muita gente. Beleza? Mas é isso aí, galera. Que Deus abençoe todos vocês. E acho que o próximo trailer vai dar Terry, hein? Por conta do aniversário. Vamos ver. Valeu, galera. Um grande abraço.